Nós conversamos com o ex-deputado Luiz Roberto Lorenzato, que continua filiado à Alega, ele é advogado que milita também na área da cidadania italiana, eventualmente. A conversa é sobre o projeto de lei que tramita no Senado, de autoria do senador governista, o Roberto Menia, de Fratelli d'Italia. O projeto pretende, além de limitar a transmissão da cidadania Yuri Sanguinis na terceira geração, como já publicamos, pretende também exigir o conhecimento da língua italiana para todos. Nos últimos dias, Lorenzato tem falado com o autor da proposta, no sentido de, inclusive, demovê-lo da ideia. Lorenzato, bom dia. O que resultou dessa conversa? Olá, bom dia. Olá a todos. Saudações ao seu público. Na verdade, nós fazemos parte da mesma polisão de governo. Nós apoiamos, com a Liga, a Força Itália e a Força de Itália, a eleição da primeira ministra, como a primeira ministra da Itália. Então, sempre houve muita comunicação entre os três partidos acerca de interesses comuns. E aqui na América Latina, nós temos bastante votos, nós temos uma participação também extensiva nessa eleição na Itália. Eu sou amigo da Jorge Meloni, foi deputado comigo durante quatro anos e meio na Itália, sentamos até do lado, um do outro, do parlamento, nos conhecemos muito bem. Eu vi com surpresa esse desenho de lei, porque o Roberto Menia é uma excelente pessoa, ele é descendente de exilado de Ístria, antiga da Usávia, ele sabe o que é ser italiano no exterior, mas, infelizmente, nesse desenho de lei que ele está propondo, tem erros jurídicos que ele não domina esse assunto. Ele está, mais uma vez, tratando naturalização de estrangeiros com italianos nascidos no exterior do direito de sair. A lei de 92, de 1992, de 1912, ela é clara. Quem é italiano? De filho, de pai ou de mãe italiano. Não fala de avô, de desavô, desavô. Quem vai definir se vai ter primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Se a pessoa tiver filho, tiver neto, tiver desneto. Então, com essa confusão jurídica, ele está fazendo um desacerto na legislação, que ela é o princípio de todos os países da União Europeia, e o sangue. Quem é italiano? Quem tem o sangue italiano? De pai. Ninguém fala de avô, de desavô. Por uma ignorância, falta de conhecimento legal. E nesse desenho de lei, ele diz que para a rede que vê a cidadania, abre o prazo, ele diz que, eventualmente, para os atendentes do terceiro grau, ele erra, né? É descendente do terceiro grau, então, a italiana que migrou, né? É o filho a primeiro grau, o neto a segundo grau, até o bisneto. Aí ele comente um erro terrível no texto. Ele coloca italiano, pela primeira vez na história da cristalização da Itália, nascido na Itália. Este grave erro do Roberto Menia, por não conhecer a fundo o assunto, ele traz, incidentalmente, uma forma híbrida do Ius Sólio, que nós tantos combatemos, com o Matheus Salvini, com a Giordi Menoni, com o Silvio Berlusconi e com toda a Itália. E o pior ainda, ele, para completar a confusão, ele coloca que é necessário ter um diploma de italiano B1, que seria um diploma ofertado por uma escola. Então, ele também cria o Ius Escola, que é o que a Giordi Menoni tanto combateu. Então, ele tem que entender, o parlamento italiano tem que entender, que nós somos italianos como eles. Nesta lei, ele está criando um italiano de dois quilos italianos, aquele que nasceu na Itália e aquele que não nasceu na Itália. Aquele que nasceu na Itália vai poder passar até o bisneto. Aquele que nasceu em Nova Iorque, não, porque não morou na Itália, não nasceu na Itália. Então, ele faz uma confusão nisso. Então, eu estou falando com ele, com demais senadores, demais deputados, nós estamos preparando um dossiê para enviar para a Giordi Menoni, explicando que o problema que eles alegam, que tem a grande fila, que tem o comércio de cidadania, não é verdade. Não é comércio. As pessoas são italianas, foram tolidas o direito de ter a sua cidadania, de exercer cidadania, são obrigadas a ficar em filhas por 13, 14 anos. E o que resta para quem tem amor para a Itália? Ou vai para a Itália na aventura dos coiotes, fazer evidência falsa na Itália, que eu sou contra, sempre que eu sou contra, ou você funciona com o direito da justiça, que é o caminho da justiça. E a justiça, por centenas, talvez milhares de vezes, reconheceu. Eles são italianos desde a data dos assinamentos, não houve interrupção. E agora, como você lembra, na novela do ano passado, eles apelaram as ações, a Suprema Corte disse que para perder a cidadania tem que renunciar expressamente. Então, é pacífico nisso. Então, a exerência de lei, ao meu ver, é totalmente incondicional. Tem que ser... Porque, por mais que eu tenha trabalhado com 4 horas e meia no parlamento, é difícil uma voz sozinha ficar um por um. Eu já entendi a deputada Bobrini, perguntando a uma sessão, por que a senhora é italiana? Ela não soube-responder. Por que o Menilha é italiana? Ele é italiano porque nasceu em Beluno? Não. Vamos usar o caso do Menilha. Ele nasceu em Beluno, mas parece que o pai dele é um exilado de Istria. Istria passou a fazer parte do Império Austro-Húngaro. Desde 1920, ele passou para o Reino da Itália, depois teve a época do fascismo, não é isso? Que criou aquela ideia de italiano, falar italiano, falar italiano, e depois passou para o Natal de Paris, para Iugoslávia. Então, ele nem deve ter um trisavô, um bisavô, que nasceu na vigência do Código Civil na Itália. Olha que confusão. Então, é que nós somos vistos, na verdade, como estrangeiros, infelizmente, exigem esse preconceito contra nós, e ele vem como nós estamos ganhando um passaporte. O próprio Matheus Salveno em vista, a Giorgia Meloni, a cidade não vai regalar, também está de presente, mas não estamos tendo presente, nós já somos italianos. Porque nós somos italianos, limitados pelos consumados. Que o deputado Fábio Porto, agora que eu vejo o Fábio Porto para trabalhar pelos brasileiros. Ele vai ter que defender essa agora. Fábio, você está aí no parlamento, na Câmara, você pegou a minha vaga nisso, você vai ter a oportunidade de defender essa lei absurda. Mas, deixa eu te adiantar, viu, Perón? A esquerda inteira vai votar com essa lei. Junto com a direita. Porque vai criar, incidentalmente, use story. Quer um exemplo disso? Uma pessoa que naturalizou, um africano que naturalizou italiano e tem um filho menor na Itália, esse filho vai ser italiano, porque nasceu já, é menor quando o pai obteve essa família. Mas, se tiver um filho lá no Gana, maior de idade, vai poder usar essa lei para dizer, olha, eu estou filho, primeira geração, de alguém que nasceu na Itália, que é italiano. Então, a justiça vai ter que dar cidadania para esse cidadão do Gana. Está certo? Então, vai só piorando a situação. O Fábio Porta criou a lei dos 300 euros dos consulados podendo trabalhar e não ter esse problema. Os consulados recebem milhões de reais de euros por ano para fazer isso e continua a mesma lezeira nos procedimentos. Então, agora, as pessoas buscaram a justiça. Então, as prefeituras estão reclamando do excessivo número de transcrições nas prefeituras, isto é, o registro de nascimento e o caderno das pessoas. Mas, eu me faço uma pergunta, Perón. Você sabia que na Argentina tem mais de 100 mil pessoas com passaportes estadunais, estadunais, estadunais? Esses dados foram registrados nos comuns. Quem reclamou? Por que só reclamam do Brasil? Porque nós somos ídolos brasileiros misturados com afrodescendentes, o Brasil tem uma comunidade japonesa importante, que já éramos italianos, se tem um preconceito, porque ninguém acha ruim do americano que faz a reconstrução das planilhas em Nova Iorque, na Califórnia. Ora, quando vê um brasileiro que faz um procedimento judicial para evitar fraude, ele passa por esse constrangimento. Então, eu queria fazer um alerta às forças políticas que hoje, quem está no poder, quem está na responsabilidade, é o Fábio Porta, ele defenda os estadunais do Brasil e do mundo. E essa lei também do Menia, ele penaliza de morte o Brasil. Parece que era prefeito por um momento também para o Maio, para o Merlo. Por quê? O Brasil tem uma migração antiga, em 1875, não é isso? Então, aqui já tem quarta geração. Então, o Menia, que nasceu em Beluno, que o povo dele é o mais antigo no Brasil, vai ser prejudicado. Ele vai beneficiar a última migração da Itália, que é a meridional, da Sicília, de Nápoles, da Calaba, que é uma gente maravilhosa, e chegou no início do século XX, no meio dos anos 50, e que até o nono pode ser que esteja vivo, ainda está na primeira geração. Então, mais uma vez, o Brasil vai ser prejudicado. Pois é, Lorenzato. Embora esses equívocos que você muito bem enumera aí, com o entendimento completamente equivocado da questão de transmissão, aquisição, reaquisição, ou apenas, como é que se diz, a verificação de um status quo já existente, etc. Esse senador não é qualquer senador, ele já foi deputado três, quatro, cinco mandatos, se não me engano, e foi, inclusive, subsecretário do governo italiano. Ele é um cara tido, pelo que se tem notícia, muito respeitado e tem bom conceito no seio político italiano. E hoje, representando o governo, com esta alusão toda, porque se percebe no projeto, mais do que uma tentativa de mudança, é uma crítica à questão que ele se refere à América do Sul. E até com certo desdém, é só olhar bem no vídeo, alguns leitores nossos observaram isto. Você fala em preconceito. Até que ponto, Lorenzato, nós estaríamos? Ele representa o governo. É uma iniciativa... Você considera que é uma iniciativa exclusivamente pessoal dele? Ou isso retrata, traduz um pensamento um pouco mais amplo no seio do governo atual na Itália? Eu acho que é o pensamento dele, porque ele tem uma experiência, ele coordena a fronteira de Itália na área internacional. Então, ele sabe dos problemas que nós passamos aqui no exterior. Então, acho que é uma proposta dele. Não é o que pensa Jorge Amelone, não é o que pensa o Matheus Salvini. Imagina, ao invés de você convidar os italianos do mundo a ir aos seus consulados, fazendo o curso de língua e cultura italiana gratuito, ele prefere portar um direito do que resolver um problema? Agora que nós estamos no comando da Itália, não seria o momento de termos mais consulados honorários, mais associações italianas, porque a Itália vive do quê, Pernal? Do meio de Itália. Quem é que compra o meio de Itália? Eu compro, estou com uma camisa armanha aqui, eu sempre comprei, eu faço jus, o tanto que eu amo a Itália. Então, é um erro estratégico, porque nós somos um asset, nós somos um ativo, nós somos um ativo que não custa nada para a Itália. Como os judeus, tem 6 milhões de judeus em Israel e mais ou menos 6 milhões em exterior. Nós somos 60 milhões em exterior, somos mais ou menos judeus em judeus, somos até mais ricos do que os judeus numericamente. E a Itália está fazendo isso com a gente? Eu não quero acreditar que fosse uma atuação de governo. Eu acredito que é uma proposta mal sucedida do meu colega, meu amigo Roberto Menina. Eu tenho certeza, deve estar muito preocupado com a peixa de estar emplacando instantaneamente o sol e o desfola. Então, é uma coisa que não dá para acreditar, entendeu? Lorenzato, eu insisto, inclusive, em outra questão. Isso surge num momento em que há um movimento, claro, aberto, difundido, inclusive, pela imprensa italiana, dos prefeitos, não só de pequenas comunidades, mas nasceu nas pequenas comunidades, onde há um outro, como já dissemos, um gargalo na questão da cidadania, que é a questão das transcrições nos municípios, como os cartórios, os cartórios que são nos municípios italianos. Ainda outro dia saiu matéria na imprensa italiana, e isso, inclusive, com o envolvimento do próprio Ministério do Interior. Eu insisto nessa questão porque não se trata de uma questão isolada, Lorenzato. Você se referiu aí aos 300 euros, etc. Tudo bem, a gente sabe que existem municípios na Itália que estão lá, 300, 200 habitantes, quer dizer, na época da imigração tinha mil, tinha dois mil, tinha três mil, hoje o funcionário nem recebe para trabalhar, muitas vezes, nos municípios. A gente entende essa questão, sabe disso, etc. Mas o recurso existe, inclusive entra uma questão comercial. A Itália, a partir do momento que nos cobra 300 euros para nos entregar um direito, não pode destinar uma parte desse dinheiro para contratar funcionários e concluir o trabalho? Isso tem que ser feito. Na minha época de deputado, eu interpelei a Farnesina várias vezes questionando a alocação desses recursos. Isso teve com respostas evasivas, era uma grande esquerda. Hoje, que os funcionários estão na Itália, têm que dar uma justificativa aonde está sendo investido esse valor. E também, eles poderiam, inclusive, delegar essa taxa de 300 euros para quem faz isso na Itália. O tratamento que é dado no Brasil pode ser na Itália. Se o problema for questão de dinheiro de 300 euros, eu duvido que qualquer descendente que esteja acertando a sua vida, reconhecendo, a funcionaria, a certamento, a verificando que já nasceu italiano, quem se opõe a pagar 300 euros? Se funcionar. Quando a gente paga, não funciona. Estamos aí obrigados a recorrer na justiça. Eles falaram também, informalmente, que virou um negócio. Então, com a lei, essa nova lei, ele vai querer tirar o negócio dos advogados. É isso? Mas vamos lá, então. os advogados também têm ações contra os bancos da Itália, milhares de ações de bilhões de euros. Eles vão querer fazer uma lei também para deixar, fazer com que os advogados parem de trabalhar. Por exemplo, tem vários advogados que fazem dinheiro de família, divórcio na Itália, gera bilhões de euros por ano as ações. Eles vão querer mudar o casamento, extinguir o casamento para acabar com as ações de divórcio na Itália. Então, assim, são fundamentos até imaturos, despreparados, porque ele não está lidando com africanos ou estrangeiros que estão se naturalizando porque moram na Itália ou porque nasceram na Itália. Nós já nascemos tal e qual, como ele, como a Georgia Belloni, italiana. A Georgia Belloni tem um bisavô, um avô, um bisavô, que vivia na Itália em 1865 como vivia o meu, como vivia o meu. Daí que nós somos italianos. Não pelo fato de... José de Garibaldi, Heron, nasceu na França, em início. E virou italiano em 1865, quando a Câmara do Pemonte promulgou o Código Civil italiano. Está certo? Então, a Georgia Belloni, o Matheus Salvini, você e eu, o Finado Berlusconi, descende de alguém que era vivo quando destruiu o Código Civil. Ali nasce a Itália. E a Itália também parece uma piada, vai fazer uma crítica, mais uma vez. O Senado do senador Roberto Nenier não aprovou a língua italiana como língua oficial da República. Parece normal o país dessa importância cultural a língua italiana não ser a língua oficial? E olha o ridículo, temos de absurdo, quem reconhece como língua oficial é a região autônoma Trindino Alto Árdide, que para anexar a Itália colocou que a língua oficial é a língua italiana. Então, incidentalmente, passa a ser a língua da Itália por um pedaço que era estrangeiro na Itália. Olha que loucura! Quer dizer, o Senado da Itália não conseguiu aprovar a língua italiana como língua oficial. Lembrando, Perón, que a língua italiana é o toscano, ok? que ainda hoje na Itália cada região fala o sonho de elétrico de casa. E que foi o sonho do Mussolini, ok? Difundir a língua italiana. Pois é, o Rezato, com a experiência que você teve aí no parlamento, conhecendo, inclusive, as pedras do jogo que está sendo jogado agora, afinal de contas é do partido que você fez parte ou faz parte ainda, qual seria a solução agora? Você acredita que essa questão vai prosperar? Ela tem todos os ingredientes para prosperar, inclusive com a esperteza da esquerda em querer prejudicar o governo Meloni. Vamos colocá-la, Jorge Meloni, como uma malvada que está cortando a cidadania que está tirando a serem dos filhos, né? Dos netos, dos bisnetos. É uma loucura isso. Então, eu peço a você, aos cidadãos que estão assistindo essa reportagem, aos advogados, operadores do direito, que conscientizem o parlamento que são duas assuntos diferentes. Ninguém está comprando a cidadania, nós não somos imigrantes, estamos comprando, nós já nascemos, nós estamos regularizando. Se o postado fosse eficiente, como foi na Argentina, não tinha fila, não tinha problema. Por que os prefeitos não reclamam dos milhões, vamos supor, foram pelo menos 35 milhões de certidões de nascimento, casamento e ovo da Argentina que foram registrados nesses anos todos. Ninguém nunca reclamou. Agora, vem o rito do brasileiro e começa o problema. E o problema da descentralização. Isso é uma coisa xenófoba com relação a nós. Entendeu? E o Merlo, do Maio, que é o partido argentino, que é um partido particular, que não tem a representação zero na Itália, ele quer montar a escola de psicotécnica para vender cursos italianos. Gente, por que o consultado não oferece cursos gratuitos? As faculdades são até meia vazias na Itália. Por exemplo, na Itália, o pai e a mãe têm obrigação de manter o filho na escola. Então, por que eu sou pai e estar no exterior não tenho que ter obrigação também de manter o filho numa escola que tenha pelo menos a língua italiana? Se esse dever fosse lei, também para o exterior, todo o pai ia colocar um filho mais forte italiano. Agora, não tem interesse. Quer dizer, mais de uma vez, o Brasil vai ser balão de saio por uma mega ação inconstitucional, ele vai dar mais trabalho para os advogados com esse tipo de lei que foi aprovado, vai aumentar o trabalho dos tribunais. Porque vai discutir, mas eu já era nasci pela vigência da lei anterior. Qual lei que vale? A que eu nasci ou a que vai ser aprovada? No meu entendimento, vale a que você já nasceu. Você já é. É totalmente inconstitucional. Portanto, eu peço a todos que façam movimento. Ah, e mais uma vez, você se lembra quando você me entrevistou em 2008 quando eu fui a lei de deputado, o Paulo Sérgio Trembro, disse que você foi na minha vinícola aqui em Ribeirão Preto? Sim. Eu disse que todo mundo deveria notificar o consulado que é italiano e que quer o reconhecimento italiano. Portanto, convoco mais uma vez depois de cinco anos que ele não está na fila de espera. Por favor, faça o requerimento em nome dos primos, de todo mundo. Carta R. Não tem nada que fazer, pronota aqui. Isso é uma invenção aqui da diplomacia no Brasil. Carta R. Manda, o nascimento do seu ancestral italiano e seu RG e a fichinha de requerimento e se inscreva na fila, porque você passa a resistir juridicamente para o governo italiano. Lorenzato, isso me faz te fazer uma pergunta um pouco fora do tema do nosso hoje. Como é que vai a vida depois das eleições? Continua? Você continua ainda questionando o resultado das eleições? Já mudou o ritmo da sua vida? Como é que está? Eu fiquei quatro anos e meio fora. Nunca imaginei que pudesse ser também um passivo para mim, porque eu deixei minhas empresas no Brasil. Eu sou produtora agrícola, eu tenho vinícola, eu tenho escritório de geografia. Então, entre aspas, um prejuízo por amor à pátria grande. Na verdade, eu paguei para essa deputada e paguei um preço muito caro. Não foi fácil você morar com as crianças e uma filha na nação exterior. Então, foi difícil. Eu já estou muito contente, consegui emagrecer o meu seu ganhinho na Itália. Estou trabalhando bastante, meus negócios foram muito bem, eu tenho roupa. Então, valeu a pena, eu dei minha contribuição, não deixei mudar a rede de cidadania, eu fui o único que defendeu os brasileiros, eu fui o único que foi na corte de cassação, trabalhei, conversei, fui agressivo, e agora vai fazer mais uma provocação. Então, eu convoquei o Fábio Porra para defender os brasileiros contra essa lei e também ao Tadone, que já me criticou, ele é uma pessoa tão simpática que tem várias brincadeiras de mau gosto. Ele, agora que ele está no TIDI, ele vai ser o porta-voz desses brasileiros, ele entende bastante da lei, então, agora, aborda como você também, faça a defesa. Eu deixo a palavra livre para você fazer as contas e as relações finais, o que mais você teria a dizer sobre esse tema e outros temas da atualidade? É que todo ano vem um desenho de lei novo, deve virar outros, tanto direita, tanto esquerda, e nós temos que nos conscientizar que nós, no mínimo, temos que falar italiano, mas não por uma posição de lei, por uma posição moral. A Itália também é nosso país, então, é importante falar italiano, é importante ir para a Itália, continuar investindo no meio de Itália, apoiando a Itália, lembra quando a Itália teve o problema nas vozes do Covid, porque o Brasil mandou as milhões de máscaras e equipamentos que eu falei para o presidente Bolsonaro, ninguém na Itália falou obrigado, do Peral. Entendeu? Então, é difícil, né? É muito difícil. Agora, nós temos que nos unirmos mais uma vez nesta nova batalha para defender o nosso direito da cidadania.